Após morte de um PM durante a manhã no Ipiranga, outras seis pessoas foram baleadas nesta tarde. As ações aconteceram na zona norte da cidade. A onda de ataques assustou a população que pede mais policiamento nas ruas. Uma quarta-feira violenta em Ribeirão Preto. Em poucas horas, quatro ataques aconteceram em diferentes pontos da zona norte da cidade. O primeiro no Jardim Jandaia. Um adolescente de 16 anos que andava pela rua Tabatinga foi alvejado por vários tiros. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Pouco tempo depois, no Simeone, outra morte. Um homem de 34 anos também morto a tiros. Ele teria sido surpreendido por quatro suspeitos que estavam em um carro. Foram efetuados pelo menos três disparos. Este jovem, que prefere não se identificar, viu a ação e conta o que aconteceu. O que estava no volante não desceu, o que estava no volante. O passageiro desceu. Foram dois tiros, então? Foi. O que estava no volante deu o primeiro, catou na testa dele. Aí, o que estava no volante deu o segundo aqui. Aqui no cruzamento entre as ruas Taguaçu e Porto Seguro, mais um ataque. Vizinhos afirmam que um carro prata passou por aqui e atirou contra quatro jovens, que estavam dentro deste bar. As vítimas foram levadas para o Distrital Norte, HC e Santa Casa. No local, os tiros atingiram também as paredes e até a prateleira do estabelecimento. A comerciante, que trabalhava no momento da ação, por pouco não foi atingida. Estava servindo o erro, só escutei os tiros. E o da frente saiu do carro, né? Baleou pessoalmente assim. Aí eu falei, se o Roberto for, fui baleado, Maria. Eu agachei, eu machuquei a mão, ó, debaixo do freezer. E não fui baleado porque a bala ficou dentro da latinha. Ela conta que conversou com os jovens momentos antes dos disparos. Sentaram lá e ligaram a máquina, estava ouvindo música. Eu fui lá pedir para eles, desliga essa máquina, bom respeito ao dia de hoje. A gente sabia que tinha falecido um policial, mas só que eu nem conheço. Aí eles falaram, não, vai comer uma salgada aqui. O proprietário do estabelecimento está com medo e pretende fechar as portas. Estou desempregado há dois anos já que estou desempregado. Eu montei isso aqui, eu investi meu dinheiro nisso aqui, ó. Então, e agora a gente, né, fica desse jeito aí, como é que faz? É difícil, né, vi? Os três ataques aconteceram poucas horas depois da morte do cabo da PM Roberto Pereira Bramovícios, que estava apaisando neste posto de combustíveis no bairro Ipiranga. De acordo com testemunhas, um homem se aproximou da vítima e efetuou três disparos. Dois atingiram a cabeça do militar. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o possível suspeito abandonando uma moto momentos depois do crime. Dois tiros, eu escutei e saí e vi o corpo no chão, só. Impressiona, assim, uma execução em plena luz do dia em frente ao seu comércio? Impressiona, né? A criminalidade hoje em dia está foda, né? Um susto muito grande. Mataram o polícia, né? Tá bom. A polícia não atribui as ações como uma resposta pela morte do policial. Eu não acredito. Lá foi um policial e aqui pessoas desconhecidas, eu acredito que não. E depois dessa onda de terror, ficou insegurança para a população. Quer dizer, vocês estão assustados, né? Nossa, muito, muito, muito. Inclusive a gente nem vai tocar mais. Acabou. Foi a fim da picada. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Polícia Militar concedeu uma entrevista ao Jornal da Clube para comentar sobre a onda de ataques desta quarta-feira. O capitão tem alguma relação esses ataques com o que aconteceu mais cedo com o policial militar? Bom, em princípio não. A gente tem informações de que possivelmente grupos rivais estariam aproveitando a situação para jogar na conta da PM esses fatos acontecidos. O que leva a polícia a pensar isso? Porque os policiais não agem dessa forma, nós não agimos dessa forma. Temos toda uma doutrina de hierarquia e disciplina, onde nós estávamos com muitas viaturas em operação e jamais iam fazer qualquer tipo de ação como essa. Bem como os armamentos utilizados não são da nossa alçada, calibre 9mm, calibre 12. Então, principalmente a pistola 9mm não faz parte do nosso rol de armas. Capitão, claro que é muito preliminar, mas é possível saber se essas pessoas que foram atingidas, baleadas durante a tarde e até essas duas pessoas que foram mortas, elas tinham passagens criminais? Alguns, sim. Alguns tinham passagens criminais, sim. A polícia já sabe o que aconteceu com esse policial militar? A polícia já sabe o que aconteceu com esse policial militar durante a manhã? Olha, segundo consta, ele estava no posto de combustível conversando com seus colegas lá, que são frentistas. Ele trabalha no setor, na base do Dutra, onde ele trabalha ali do lado. Então, em princípio, ele estaria lá conversando com esse pessoal. E aí chegou essa pessoa e foi e vitimou ele. E na fuga, ele pegou e fez um roubo a uma motocicleta, uma CVX 200, onde ele se deslocou com ela e abandonou num certo local, próximo à favela. Agora a população, capitão, está muito assustada. Qual a resposta que a polícia militar pretende dar? Nós estamos trabalhando aí em prol da comunidade, como sempre, servir e proteger a população. Pensamos sempre em colocar o maior número disponível de viaturas para dar segurança devida à população. Estamos com o efetivo acrescentado na localidade, com muito mais viaturas, muito mais efetivo para dar tranquilidade e segurança à população. E a Ana Luíza continua ao vivo na Zona Sul e traz mais informações sobre esse dia violento em Ribeirão. Zanuelo, essa onda de violência que aconteceu hoje deixou a população insegura e preocupada. Os comerciantes locais já disseram que não vão abrir os bares e lojas hoje. A Transerp informou que teve alteração nas rotas de algumas linhas, perdão, na do Quintino 1, na do Quintino HC, Simeone, Vila Carvalho e também em Higienópolis. E não tem prazo para que essas linhas voltem a operar normalmente. Também pode ser que outras linhas hoje sejam alteradas. E o policial militar que foi baleado hoje, Roberto Pereira Abramovicius, vai ser enterrado amanhã pela manhã no Cemitério da Saudade, no bairro Campos Elíseos. Eu volto com você, Zanuelo. Obrigado, Ana, que trouxe mais informações sobre os ataques com mortes registrados hoje na Zona Norte de Ribeirão. Aninha, até amanhã. Aninha, até amanhã.